Música Música Ele é muito merda né Música Música É, não fala que não acabou a bateria no meu controle Música 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 Eu já sei, bíblia, 2017, essa porra dessa má extensão, faz controle, controle a pilha, velho. Fudeu. Ai, mano, fudeu, velho. Eu não tenho pilha, mano. Ai! Ai, meu Deus, eu tô de um de HP, um de HP. Ai, caralho, morre, caralho. Tá, deu bom, deu bom, deu bom. GG, GG, GG. Se eu não pegar um A, eu nem jogo, mano. Peguei um A. Tá. Ah, mais uma ponte. Deixa eu ver como é que tá aqui minha, deixa eu ver a minha lista. Ah, no Mundo 1, ó. Foi um, dois, três, faltam quatro. Ah, é pouco, eu acho. Dá pra terminar rápido esse jogo. Run and Gun, ok, vamo. Eita. Que que é isso, velho? Esse daqui não é boss, esse daqui é só... Ah, que eu posso pegar dinheiro pra comprar co... Ah, que legal. O que que é isso aqui? Ah, velho, esse jogo é muito cu. Esse jogo aqui é capeta, viu? É capets. Esse jogo aqui é cap... Vou ter que tomar porra. Uh! Ah, não, o bicho veio bem na hora, velho. Ok, ok, tamo bem, tamo tranquilo, tamo tranquilo. Tamo bem, tamo bem, tamo tranquilaço, tranquilaço. Que que é isso? Tem que destruir essa porra? Tenho. Nossa, eu quase tomei no cu. Nossa. Nossa, isso é um merda, né? Nossa, aqui fudeu. Aqui fudeu de formas que nunca fuderam antes. Não, não fudeu não, tá tranquilo. Tá tranquilo porque eu sou... Sou zica, né? Bravo! GG, era isso? Ah, fácil. Esse daqui não tem boss, era só o nivelzinho. Tá, peguei todas as moedas. Ah, agora eu posso comprar coisa. Deixa eu comprar alguma coisa aqui, vai. Vamo comprar alguma coisa. Eu vou comprar... Esse spread é um tiro que espalha, eu vou comprar. Vamo ver. Daí eu posso escolher. Ué, abriu um negócio pra cá, mas eu não consigo subir. Ah, calma, dá pra eu passar por aqui, velho. Aqui, ó. Ó o peixinho aqui, ó. Vaza, espíritos. Ah, pera, você é real. Eu estava prestes a te bater com o meu parry. É assim que você lida com fantasmas por aqui. Só um idiota tentar atirar em alguém que não está realmente lá. Falando em não estar em algum lugar, você se importa ir embora? Você está assustando os peixes. Tá bom, tá bom. Mausoléu. Vamo entrar no mausoléu, mano. Vamo lá, vamo lá. Switch weapon. Ah! Tá, vamos com a ajuda dessa porra. Ai, meu Deus. Ok, 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 ok. Esse jogo é lindo. E gostoso. Tipo eu, né? Incrível, né? Tô muito nostálgico com esse jogo, mano. Tanananana. E aí, é só isso esse mapa? Só ficar matendo? Ha! Ha! Vem com o pai. Quem que eu salvei aqui? Uh! A Cuparreda. Meu Deus, eu não sei como agradecer vocês por me saudarem. Onde estão os meus modos? Eu nem me apresentei. Eu sou conhecida como Cálice Lendário. Prazer em te conhecer. Eu estava procurando mágica, né? Esses fantasmas me prenderam. Falando em mágica, por favor, aceite esse presente. Deve ajudar. Eu apenas me pergunto... O que que elas perguntam? Ela falou, I just wonder... E daí não falou mais nada. Quebrou o mouse agora. Uh! Ganhei um super novo. Ok, ok. Tá. Ah, velho. Filha! Pronto. Eu acho que vai funcionar. Aê! O que que tá... O que que eu... O que que eu... O que que o jogo ficou sem som? Uh! Shattering Zeppelin. Ok, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Meu Deus do céu. É Olivia Palito avião. Que porra é essa? Nossa senhora! Nossa, a trilha sonora desse jogo, se não for fantástica, eu não sei quem é. Que isso! Ah, virou um touro! Caralho! Nossa, que sensacional esse jogo. Vem Olivia, vem Olivia, que eu vou te... O que que é isso? Ah, eu virei uma bomba e explodi. O que que é isso, estrela? O que que é isso? Nossa, eu tô com um de vida. Hippi, clã. Hippi eu. Ela virou o Goku. O que é isso? Ai, meu Deus. Tá, calma. Não tava valendo ainda. Não tá... Olha, eu quase fiquei na metade. Tá, aceito. Aceito a metade. Esse jogo é fantastic, né? Ah, eu esqueço que esse touro do cara... Não, não me machuca! Tá, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Ah, mano, chegou aqui o Capricórnio. Que que é isso? É o Legolas. Ai, Legolas. Se fode. Vem, Legolas. Vai, Alan. Caralho, que difícil. Sai estrela do caralho. Morri. Ah, vai tomar no cu que o bicho me acertou, mano. Caralho. Quebradíssimo. Ah, não, Alan. Tá dormindo no game. Tá dormindo no game, velho. Nossa, eu dormi no game, clã. Que que é isso? Curacão Maria. Vai, Alan. Vai, Alan. Vai, Alan. Colas de novo. Tá, 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 tá. Ah, não, Alan. Entregou, entregou. Eu morri pra quê? Eu morri pra quê? Compira comigo. Aham, 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 aham. Aham, aham, aham. Vem. Vem aqui, oh. Essa daqui eu vou passar, hein. Tá fácil. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Nossa, que bombada que eu dei, hein. Que pentada violenta que eu mandei. Ah, tá. Virou, virou. Ah, não. Eu dei isso. Ah, não. Não morre. Nossa, esse jogo é lindo. Vai. Tá quase, tá quase morto. Aí, tá com dor de cabeça. Vai, 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 vai. Meu Deus, que lindo. Ovinz. Ovinz, ovinz. Ah, eu vou morrer. Vou morrer, gente. Não, 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 não. Morre não, morre não, morre não. Morre não, Alan. Morre não, morre não, morre não. Yes! Yes! Caralho. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é fantástico. Fantástico. C mais. Tá, aceito. Aceito um C mais. Aceito um C mais. Mais um contrato. A gente conseguiu. Tá, é o seguinte. Meu plano é... Deixa eu ver quantos faltam nesse mundo. Faltam... Faltam dois. Ah, um é isso. E daí vai faltar o último boss, eu acho. Então vamos aqui. Run and gun. Ó o pica-pau! Gente, é o pica-pau de ver... De verdade. Ah, eu tenho que... Ah, eu tenho que dar parry se eu quiser pegar ali. Vem alguém. Eu preciso dar parry. Ah, vou ter que recomeçar, eu acho. Não vai vir nenhum rosa. Ah, eu não vou conseguir pegar, gente. Porque eu preciso dar parry pra... Uuuuh! Uuuuh! Vem com o Little! É... Maravilha, tô caindo na porra do... Porra do buraco, velho. Tá, vamos lá, vamos lá. Tamo bem, tamo... É, falhou, falhou, falhou. Ok, 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 ok. Tamo bem, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Tamo bem, tamo tranquilo. Tamo... Eu tô com pro Alan. Tô caindo no buraco, vocês viram, né? Não, abelha! Ah, fudeu. Calma, calma. Esse jogo é muito difícil, velho. Esse jogo é muito difícil. Ele desafia a minha capacidade mental de ser bonito. É incrível. Troca de tiro, é verdade, eu esqueci. Não adiantou por nenhuma. Ai, meu Deus. De onde que eu perdi vida? What? Calma aí, calma aí. Calma aí que eu tô no momento de tesão aqui. Aí, aí, vamos matar aquela porra ali. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, aí, aí. Não, não me pegou, não me pegou. Errei. Aí, eu não perdi nenhuma vida ainda. Ah, não! Caralho. Os inimigos desse jogo são tão bonitos. Caraca. Aí, aí, aí. Calma, calma. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Não passam, não passam. Eu odeio todo mundo que fala ho, ho, ho! Ai, meu Deus. Ok, perfeito. Opa. Por que vocês tão falando ho, ho, ho? Ai! Eu fui ler o chat. Não, ler o chat. Não, ler o chat. Não, não. Nossa, mano do céu. Eu quebrei. Eu quebrei. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais jogar. Eu não consigo. Infelizmente, gente. Eu já tô tiltado, velho. Eu já tiltei de uma forma, assim, nunca existida na humanidade. Pode me chamar de Paulo, a partir de hoje. O que que essa abelha tá fazendo aqui? Ela foi embora. Ela só foi embora. Gente, essas abelhas tão se mexendo mais do que elas deveriam. Ai, meu Deus do céu. Eu odeio... Paciência, ela. Paciência é a virtude. Paciência é a menor virtude do homem. Não é? É fácil o caralho essas porra, essas moscas. Parece minha casa, mano. Não, mosca! Três vidas. Três vidas e um sonho. Aí, aí. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Mais tranquilo que eu, só dois deu. Calma, calma. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Fudeu, fudeu, fudeu. Por que que eu perdi vida? Tá, calma. Na direita ali dá, na direita ali dá. Tá, 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 tá. Um de vida, um de vida. Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu pensei que ele era do bem. Eu não tô nem brincando com vocês, mano. Eu jurava que ele ia me ajudar, velho. Não tinha malcaria de ser da paz, mano? Não tinha um jeitinho, moleque, de ser? Ele tinha, ele tinha. Mano, mas esses bichos somem. Esse é o problema desse jogo. Não, por que você fez isso? Tá, tá. Eu tenho um de vida. Sai daqui, mosquito da dengue! Aí é de egípcios! Vai, dengue! Yes! Acabou. Puta que me pariu. De primeira! De primeira, clã. Ser menos? Tá, aceito, 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 aceito. Bom, se pá é o último, hein? Último desse mundo. Deixa eu ver. É o último! O que vocês estão olhando? Meu chip? Ah, minha rachadura, né? Porque ele é um machado. Não é minha culpa. Eu estive ocupado lutando com aqueles... Quem deve é o quê? Aqueles caras que devem do cassino. Agora eu tenho que guardar dinheiro pra consertar minha lâmina. Então me ajude. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Aqui é o último, hein? É o último, hein? Ah, não. Boss, 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 boss. Tô pronto, tô pronto. Easy, 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 easy. Quem deve é caloteiro. Eu tava lendo o chat, velho. Não é caloteiro, mano. Ah, não. Fudeu. Que isso, velho? Planta do samba! Meu Deus, esse boss é difícil. Esse daqui é difícil. Nossa senhora, nossa senhora. Não tá valendo. Calma. Caralho, velho! Ele vai até o fim. Tá, tá, tá. Tô pegando o jeito. Calma. Ó, a planta mandando um samba raiz, velho. Ai, meu Deus. Ah, entendi. Tá, tá, tá. Eu odeio todo mundo. Não, não, não vai... Tá, tá. Calma, calma. É bem difícil mesmo assim. Mas vai dar bom, vai dar bom. Uhum, 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 uhum. Ai, caralho. Planta do caralho. Não! O cara tem um bumerangue, velho. Caralho! Ai, ai! Vai, 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 vai. Vai, caralho. Vai que você vai morrer, sua planta. Não, não vem mandar o que passa pra cima de mim. Nossa, eu cheguei tão perto. Eu cheguei tão perto. Uhum, uhum, uhum. Aí. Para com esse bumerangue! Não dá pelo seu apoio. Para com essa cenoura! Não! Eu não preciso de atenção. Cara, difícil, hein. Não, não. Agora eu tô esperto. Agora eu tô esperto com o bumerangue. Ah, não. Cenoura, não. Fácil, fácil, fácil. Ó o samba, ó o samba, ó o samba, ó o samba. Nossa senhora. Ah, eu esqueço de olhar a planta, velho. Vem com essa cenoura pra cima de mim. Vem com essa cenoura pra cima de mim. Vem. Ela veio mesmo. Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, velho! Isso é muito rápida! Eu não tô pronto pra tanta velocidade. Bumerangue pode, bumerangue pode. Dois? Não, caralho! Tô quase com cinco cartinhas. Daí o bicho vai cantar. Cinco! CAME! Tá, não aconteceu nada. Eu não morri vinte e seis vezes, é sério? Mentira, mentira, mentira que eu morri dezesseis vezes. Vinte e seis. Eu sou em ginga! Eu sou em... Acabou, 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 acabou. CAME! Pode jogar sério? Tá valendo ou ainda não? Só pra confirmar. Tá, tá bom. Parece fácil... Ah, bumerangue é só agachar. Só agachar. Tranquilidade. Tranquility, tranquility. Aí, aí, aí. Fase final! Vai! Kamehame! Tá, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Isso aqui é a vez que eu passo agora. Filho de uma puta! Se eu perder um de vida, eu morro. Mas eu não vou perder, né? Porque eu sou... Não, eu não vi o bagulho subindo! Essa porra dessa planta do... Porra do perna longa. Toma no... Ai! Tá, tá fácil, fácil, fácil. Não tem segredo. Só prestar atenção no game. Acabou. Essa porra... Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, porra! Eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não vou falar, eu não vou falar. Eu não vou falar. É assim, esse é o segredo. Não falar. Não falar é o segredo. Não falar é o segredo. Concentra, concentra. Acabou. Só cantar, só ir com o samba. Samba, 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 samba Se não tiver um A eu nem jogo, tá, B eu aceito, B, B tamo ali, tamo ali, tamo ali do B, B eu aceito, ok, 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 B é um número bom, número bom.